Hoje em dia o sonho de muita gente vem se tornando realidade graças a inúmeras construções, a inúmeros lugares que antigamente a gente só vinha em sonho. Com certeza, agora vai poder realizar. Com absoluta certeza, Japi Eco Village, quem sabe este não vai ser o seu futuro endereço. Um lugar que vai te proporcionar não só a proximidade da cidade de São Paulo, que são só 30 minutos mais ou menos. 30, 40 minutos da cidade de São Paulo. E a 5 minutinhos do centro da cidade de Jundiaí, fica bem frente à Serra do Japi. É um condomínio fechado com todo o lazer que você possa imaginar, com segurança 24 horas. Para você ter uma ideia, o local tem 44 mil metros quadrados de área verde preservada, quer dizer, qualidade de vida tem. Só de área preservada, o condomínio tem 90 mil metros de área. E no condomínio tem piscina semiolímpica, sauna, salão de jogos, vestiários, sala de massagem, quadra de squash, quadra de tênis, playground, uma infinidade aí de lazer para os condônicos. Tem nascentes com lagos, com trilhas naturais, com vista permanente para a Serra do Japi. Bom, o clima é super agradável, tem aquele ar puro que tanto a gente precisa. E você está muito próximo porque fica na saída 59 da Bandeirante, sentido Itupeva. E olha só, a primeira entrega já está programada para 12 meses. Então não pode perder não. São casas para você também resgatar aquela qualidade de vida e poder repassar para as suas crianças, de poderem brincar livres, leves e soltas ali pelo condomínio. Uma qualidade de vida que não vai ter igual. Sim, igual. Realmente não pode perder não. Essas casas tem dois pavimentos com 119 metros quadrados de área construída. Tem sala para dois ambientes com lavabo, três dormitórios sendo uma suíte com closet. Tem quintal com 58 metros quadrados. Dá para fazer uma piscina, uma churrasqueira se quiser. Com certeza. Uma hortinha e duas vagas de garagem. Agora você não vai acreditar. O preço total é quanto, Fernando? R$ 122 mil financiado, 35% até a Chaves e o restante financiado com banco. Eu não vou falar mais nada. Você vai conhecer o local. Japi Eco Village. Todos os dias tem plantão na Avenida Antônio Pinsinato, esquina com a Avenida Luiz José Sereno. O lugar é mais do que Sereno, na verdade. Com certeza. E bem em frente, na verdade, em frente à Serra do Japi, Jundiá. Em frente à Serra do Japi. Qual é o telefone? Quatro, oito, um, cinco, onze, oitenta e dois ou quatro, oito, um, cinco, onze, oitenta e cinco. Quer resgatar aquela qualidade de vida? Japi Eco Village.